Oi gente, o vídeo de hoje está super divertido com a família Lima, roda a vinheta! Oi gente, o vídeo de hoje está super divertido e hoje é com enorme satisfação que eu vim aqui agradecer aos nossos inscritos, né? No nosso canal, que gostam dos nossos vídeos, que a gente tem uma surpresa, né? A gente não tinha a nossa piscina, mas a gente está construindo e queremos compartilhar com vocês o trabalho que a gente está tendo para gravar os nossos vídeos, né? Para ficar bem legais, ficar mais juntinhos, né? Da nossa galerinha, da nossa turminha do YouTube, né? Então, galerinha, aqui a nossa piscina está sendo tratada, né? Mas ainda falta muita coisa para terminar, né? Mas o mais importante é que a gente está conseguindo, né? Realizar a nossa obra aqui, né? E eu quero mostrar aqui para vocês, né? Deixa eu vir mais aqui para vocês verem como é que está o nosso espaço aqui para poder a gente gravar os nossos vídeos, né? Olha como é que está aqui, galerinha, como está lindo, né? E tudo isso, né? É para a gente, né? Para a nossa família do YouTube, né? Os nossos inscritos, a gente quer agradecer de todo o nosso coração. E é isso aí, galerinha. Até aqui, né? Nos ajudou o Senhor, né? Aqui a gente ainda está na fase de construção, né? Os banheiros e tudo. Mas, enfim, vai dando tudo certo com a graça de Deus e vocês nos ajudando, nos apoiando, né? E nos fortalecendo cada dia mais. E é isso aí, galerinha. Esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo.